A Secretaria de Saúde de Votuporanga confirmou um novo caso de leishmaniose em humanos. Esta é a quinta confirmação da doença apenas neste ano. Por isso, imóveis que ficam mais próximos do local estão sendo pulverizados. Antes de fazer a pulverização, os agentes conversam, explicam como vai ser o trabalho para os moradores e agendam a visita. Devido a uns casos violentos de leishmaniose aqui, nós estamos pulverizando todas as casas. A ação foi intensificada em Votuporanga depois da confirmação de mais um caso positivo de leishmaniose em humanos. A vítima é uma mulher de 48 anos que passou por atendimento e está bem. Desde o começo do ano, já são cinco confirmações da doença e uma morte. Em todo o ano passado, a cidade registrou apenas um caso da doença. Um pouco é o relaxamento da população, que ela se sente confortável com a diminuição do número de casos e a população passa a achar que está tudo bem e a não aderir ao controle. O bloqueio está sendo feito próximo aos locais onde foram confirmados casos de leishmaniose em humanos. O problema é que muita gente se recusa a abrir o imóvel para os agentes, o que dificulta o trabalho deles. Dos quase 500 imóveis a serem percorridos, houve recusa em mais de 150, mais de 30%. Esse trabalho já deu certo no passado, com a redução do número de casos, tanto em cães quanto em humanos. É importante que a população faça sua parte também no auxílio da doença, porque nós estamos numa curva ascendente do número de casos, tanto em cães e humanos. E a população não colaborando, o trabalho fica incompleto. Não é o caso da dona Nilza. Ela recebeu o agente da saúde porque sabe a importância do trabalho dele. O problema é que vai proteger a minha casa dos insetos e dos leishmaniose. Transmitida pela picada do mosquito palha, a leishmaniose é uma doença extremamente perigosa, tanto para os seres humanos quanto para os cães. O animal é o hospedeiro e o mosquito o transmissor. Ele pica o cão infectado e depois o humano, transmitindo a doença. Nos humanos, os principais sintomas são febre prolongada e um volume desproporcional na região do abdômen. Gilene não tem filhos, mas tem dois cachorros. E assume, tem medo de contrair a doença. Não adianta só eu prevenir aqui e o outro não prevenir lá. Não vai resolver muita coisa. Tem que resolver o problema de todo mundo em geral. Não vai resolver, é só passar na minha. Vai acabar na minha e na casa do vizinho.